Oi baleia, tudo bem? Ah, que medo! Patento Cabrasvar 32, coitado da Colomita, escuta o câmera. Ela está aqui, do ladinho do barco. Ai meu Deus, ela está lá. Ui! Gente, ela está aqui! A mãe do barco, meu Deus! Bom dia. Você ouve para o barco Ela está aqui. Não leva para o barco. Só co願ia. Até para o barco. Obrigado.